Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A força-tarefa de intervenção penitenciária vai permanecer por mais 90 dias na penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a pedido do governador do Estado. A justificativa é que o governo local precisa de tempo para realizar concurso e formação de agentes penitenciários. Os integrantes da Força de Intervenção Penitenciária fazem guarda, vigilância e custódia dos detentos. Eles atuam em Alcaçuz desde 26 de janeiro, depois de brigas entre facções rivais que destruíram os pavilhões e deixaram pelo menos 26 presos mortos. E a Força Nacional de Segurança Pública vai reforçar a vigilância e ajudar a combater o desmatamento no Pará. Mais de 3 mil quilômetros de floresta foram desmatados no Estado somente no ano passado. De agosto do ano passado a maio deste ano, foram aplicados cerca de 902 milhões de reais em multas relacionadas à flora. Os homens da Força Nacional começaram a seguir ontem para a região e devem chegar ao Pará até o fim de semana. O sol ainda não tinha aparecido, mas a movimentação de policiais da Força Nacional de Segurança já era intensa. Os 100 homens escalados para participar da Operação Onda Verde na região de Novo Progresso, área conflituosa no sudeste do Pará, já estavam prontos para sair, num comboio de caminhonetes e micro-ônibus. Seguindo o protocolo, a tropa recebeu as instruções básicas da viagem ainda na base da Força Nacional em Brasília. Importantíssimo! Ética, legalidade, planejamento, técnica e ação de comando. Cada comandante de fração de tropa sabe exatamente o que tem que cumprir. E depois saíram em missão. Apesar de ser um pouco diferenciada das demais, mas devido já a esse conhecimento que adquirimos ao longo dessa semana, vamos ter a oportunidade de colocar em prática lá atuando na região do Pará, que é uma região de selva, certo? Tem muitas adversidades, questões climáticas, como também a de flora. E estamos preparados para atuar no terreno. O coronel, responsável pela Força Nacional de Segurança Pública, explicou como será a atuação dos policiais nesta operação. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com os demais órgãos, mediante um planejamento integrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a área de operações e inteligência dessa Secretaria Nacional. E nós faremos então a operação contra o desmatamento ilegal, contra madeireiros que atuam de forma ilegal, retirando preciosa madeira do nosso território. Serão três dias de viagem entre Brasília e Novo Progresso no Pará. Lá, os 100 homens da Força Nacional vão atuar junto com o IBAMA para combater o desmatamento da floresta e, principalmente, a venda ilegal de madeiras. Segundo o IBAMA, em 2016, o desmatamento na região amazônica ultrapassou 7 mil quilômetros quadrados. Para o presidente interino do órgão, a região de Novo Progresso no Pará é considerada uma das principais áreas de conflitos ambientais do país. Por isso, a necessidade do apoio da Força Nacional. O que o IBAMA quer? O que o Estado brasileiro quer? A tranquilidade para ele poder fazer o seu trabalho. Nós precisamos fiscalizar as serrarias, nós precisamos fiscalizar o desmatamento, Nós precisamos controlar o desmatamento da Amazônia, porque isso é uma política de governo. A Caixa Econômica Federal inicia amanhã o pagamento do abono salarial referente ao ano base 2016. Os valores variam de R$ 79 a R$ 937 e serão pagos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Tem direito ao abono o trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos e que trabalhou formalmente por 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode ir a uma agência da Caixa, consultar a página do banco na internet ou ligar para o 0800-729-0001. Estão abertas as inscrições para o FIES. O prazo vai até sexta-feira. Para o segundo semestre deste ano, serão 75 mil novas vagas. O que poderia ser uma dificuldade para este universitário de Brasília é motivo de orgulho. Ele começou um curso superior quando já tinha quase 40 anos. Mas esse não foi o único obstáculo que João Martins venceu para realizar o sonho de ser engenheiro. Como não tinha dinheiro para pagar a faculdade, recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu consegui realizar o sonho de criança, porque engenharia não é um curso fácil, não é um curso barato. Então, assim, envolve dedicação, envolve empenho. E, assim, são cursos que você precisa investir muito, muito em você. Então, você sempre tem que estar se atualizando. Assim como João Martins, quem quer fazer um curso superior pode se inscrever no FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem com média igual ou superior a 450 pontos e que não tiraram zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar bençal bruta per capita de até três salários mínimos. O prazo para inscrição termina na sexta-feira, 28 de julho, e deve ser feita exclusivamente pela internet. As condições de pagamento do FIES são facilitadas, como taxa de juros de 6,5% ao ano e um prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso. Segundo o Ministério da Educação, já são 300 mil vagas oferecidas desde maio de 2016, o que ajudou a garantir a inclusão social. Essa parcela da população que a gente diz de baixa renda, se ela não entrasse num ensino superior público, a possibilidade dela de adentrar seria ou através do ProUni, que são bolsas, ou então ela teria que contrair um financiamento junto a alguma instituição financeira, que aí a gente está falando dos juros de concorrentes de mercado e tudo mais, com as condições, às vezes, que ele não teria condições de arcar. Então, por isso que a gente considera o FIES um programa de sucesso na questão de inclusão. Agora, no sexto semestre da faculdade, concilia estudo e trabalho e traça planos para a carreira. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero trabalhar como pesquisador. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.